Oi pessoal, tudo bom? Vocês viram mais vídeos do canal. Hoje eu irei fazer o unboxing dessa maravilha aqui. Muito linda, gente. Perfeição. Que é a nova edição de capas do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é a edição Casas de Hogwarts. Esse aqui é o meu, que eu comprei, que é o da Sonserina. Mas também temos da Grifinória, Lufa Lufa e Covinal, que são as Casas de Hogwarts, tem os quatro. Cada um desses livros, eles vêm com seus conteúdos extras sobre a sua casa, Quiz de Hogwarts, e o único que eu acho que vem igual em todos é o Quiz de Hogwarts, e Os 20 Anos de Magia de J.K. Rowling. Então hoje eu vou estar fazendo um unboxing pra vocês, eu mostrei a minha primeira erração lá, quando eu peguei o livro. Vou estar mostrando o livro dentro, por fora, ele todo detalhadozinho. Todo detalhadozinho. Agora eu vou falar alguns pontos importantes, né, que todo mundo quer saber. Quanto foi o livro e quanto tempo demorou, se chegou rápido, onde comprar e tudo mais. Então, o livro, ele custou R$70,00 com frete, então o preço dele, tipo, o frete saiu por R$3,00, se eu não me engano. O preço dele era R$80,00, não. Então, vamos começar aqui pelo preço do frete. Então, vamos começar aqui falando o preço dele, que é uma coisa que muita gente quer saber. Se eu não me engano, o preço dele era R$68,00, ele no todo com frete, parece que saiu por R$71,00, por aí o frete parece que foi R$3,00 só de frete. Ele chegou, tipo, em 3 dias. 4, 4, foi 3, 4 dias. Ele lançou dia 31 e só era enviado pras casas dia 2, tava avisando lá logo quando eu comprei. Eu comprei ele no começo do mês de julho, no final do mês ele ia ser lançado pra todos e chegava e começava a ser enviado a partir do dia da segunda-feira, que no caso foi dia 2. Ele chegou aqui em casa dia 6. Tipo, muito rápido. Muito rápido pra mim que moro no fim do mundo. Eu comprei ele pelo Submarino, que é o único lugar onde você consegue comprar, porque ele é exclusivo da Submarino. Ele é uma parceria da Submarino com a editora Roco, que é a editora que fez a versão brasileira dele. Então agora eu vou mostrar, você vai apresentar pra vocês agora o videozinho do meu primeiro contato com o livro e vou estar mostrando pra vocês, fazendo um unboxing mais detalhado, mostrando detalhes do livro, aquelas ilustrações lindas que tem nele. Então espero que vocês gostem do vídeo. Unboxing! Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Então se for unboxing! O vídeo ficou longo, então vou dobrar pra vocês. Nesse momento eu estava chocada, oh meu Deus, meu livro chegou, yes! Vamos tentar abrir o livro. Eu pensei no preço do livro, conversando com a minha irmã. Enquanto isso, vamos lá abrir o livro e mexendo no cabelo. Pra ser, provavelmente, tem uma certa dificuldade pra abrir uma caixa do livro, mas quando abro, eu fico super feliz. Oh meu Deus, olha que livro, gente! Oh, cortando o plastiquinho. Olha, gente, que livro maravilhoso! Hey! Ai, vamos começar. Vou começar mostrando aqui a capa pra vocês especificadamente, o livro todo direitinho. Vamos começar pra essa capa maravilhosa, que esse tom de preto dela tá perfeito. Os tons que foram escolhidos pra capa ficaram maravilhosos, né? A câmera tá parecendo ser mais clara, mas ele é um pouquinho mais escuro. Tudo em alto relevo, certo? Todos os nomes, o brasão aqui. Eu acho que dá pra vocês verem que ele brilha. Logo após aqui o nome da J.K. Rowley, Harry Potter e a Pedra Filosofar, e tem esse brasão lindo aqui com o nome de Sonserina. E aqui embaixo tem as características da casa. Orgulho, ambição e astúcia. Aqui temos o nome da editora Roku. E temos essa lateral daqui. Olha, esse livro foi muito caprichado, muito bonitinho. Aqui temos Harry Potter. Tem aí aqui o animal que simboliza a casa, J.K. Rowley, e a editora Roku, a mesma coisa que tem ali. Chegando aqui na parte de trás... Ai, bati aqui na handbite. Chegando aqui na parte de trás, temos o Barão Sangrento, que é o fantasma da Sonserina. Temos esse negocinho, código de barras, coisas assim. Agora, na capa, eu vou falar aqui um ponto negativo sobre o livro. O único ponto negativo, que também é uma coisa muito... A capa, como não sei se dá pra vocês perceberem, mas ela tá com algumas marquinhas de mão aqui, né? Como se... Né? Ó. Perceptivamente a marca de mão. O que acontece? É porque eu limpei ele, tá? Antes de gravar o vídeo, mas mesmo assim ele pega a marca muito fácil. Você tem que tomar muito cuidado pra não sujar, porque ele suja com facilidade. E também não deixa ele em algum lugar que arranhe, porque se arranhar vai ficar aquele negócio branco. Então tem que ter cuidado com o livro. Eu tô lendo o meu e tô guardando ele dentro da própria Cobeng, onde ele veio. Pra que ele fique cuidadinho, bonitinho. Agora vamos pra parte de dentro do livro. Eu bati na ring light nova. Parte de dentro. Quando abrimos tem essa folha verde, que na câmera tá parecendo ser um verde... verde ciano, um tom assim. Mas é mais escuro que isso. Eu vou tentar ver se eu consigo ajustar essa imagem, que tá muito clara. Aqui. Quando a gente abre tem a parte aqui. A folha bem grossa. A folha do livro é bem grossinha. A textura dela é bem... Não é daquela que você rasga passando. Quando abrimos aqui tem aquele símbolo, as características da casa. Aqui é a mesma coisa que tem no início do livro. Sumário. E aqui... Peraí, aqui não. Deixa eu voltar aqui. Uma folha, pulei um pouco. E aqui começa o conteúdo extra da Sonserina, que só tem neste livro daqui. Aqui temos essa ilustração linda do Solas Ice Lidern, que estão maravilhosas todas as ilustrações do livro. Temos os conteúdos extra. A ilustração mais linda do livro, na minha opinião, é esse mapa de Hogwarts. Está muito bem feito. Muito bonitinho. Quando a gente passa da primeira parte de conteúdo extra, vemos para o livro Pedra Filosofal, que é a mesma coisa de todos. Aí vemos aqui o primeiro capítulo. Todos os capítulos têm essa ilustração de estrelinha aqui. Muito fofinhas. Eu achei linda. A fonte, né? O tamanho da fonte do livro está muito boa. Não está pequenininha. Está no tamanho bem favorável, como vocês podem ver. Aí, passando aqui do todo o livro Pedra Filosofal... Pedra Filosofal... Temos aqui mais conteúdo extra. Aqui está essa folha. Conteúdo extra que é sobre a seleção, quiz de Hogwarts... Aí aqui é a sala comunal da Sonserina. Aqui, ó. Memoráveis alunos da Sonserina. Aí fala aqui sobre os alunos. Diretor da Sonserina. O Severo Snape. Aqui temos esse brasãozinho aqui. E começa a parte... O outro conteúdo extra que é sobre... J.K. Rhode e os 20 anos de magia. Que é a última parte do livro. Quando fecha, temos essa parte aqui também. O livro em si está... Muito... Eita, estou atrocha aqui. O livro em si está perfeito. A única coisa que tem que tomar cuidado é com a capa para não sujar. E eu batendo de novo na ring light. Tem que tomar cuidado para não sujar. Mas o livro em si está perfeito. A qualidade do livro é muito boa. Então, se você tem condições, invista. Porque realmente eu invisto um investimento. Porque esse livro é muito bonito. Ai, esqueci de mostrar a minha parte favorita do livro para vocês. Aqui onde ficam as folhas, nós temos essa padronagem de cachecol. E esse especificamente é o cachecol da Sonserina. Outra coisa que eu esqueci de mostrar também. É que ele tem a fitinha. Ó. Tem a fitinha para marcar onde parou. Essa aqui foi a parte onde eu parei de ler. E sério, eu achei muito fofa. Muito linda essa padronagem aqui do cachecol da Sonserina. Muito bonitinho. Agora vamos mostrar um pouco só o brinde aqui para quem comprou na pré-venda. Que é essa EcoBang. Aqui com símbolo. Nome é a editora Roco. A qualidade dela é bem boa. Eu não esperava tanto. Gostei. Legal. Para eu dar o livro certinho aqui dentro. Pronto. E se você chegou até aqui no vídeo? Agora fiquem com compiladas de fotos. Então galera, foi isso. A capa do vídeo. Ficou bonitinha, mas não bateu, entendeu? Não achei coisa. Essa daí... É, não... Fiquei com os avés. Não gostei. Não gostei dessa aí. Fiquei com o... Muito falso. Agora, essa daí quase foi a capa. Quase fiquei com essa foto para a capa do meu vídeo. Tchau. 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 Tchau.